Muito bem, pessoal. Essa é uma conversa que eu gravei com o pessoal da Levante Ideias de Investimento, para o podcast deles, que é o Fora da Caixa, que é apresentado pelo Eduardo Guimarães e o Murilo Breder. E ficou tão boa a conversa que eu resolvi, eu pedi para eles, quem sabe eu publico aqui no canal, é uma conversa de mais de uma hora de duração, onde a gente fala sobre a minha trajetória, um pouco da minha história antes do mercado financeiro, um pouco sobre investimentos, sobre dólar, ouro, bitcoin e até mesmo a tese de urânio que tem a ver com energia nuclear. Então, esse é o podcast Fora da Caixa, mais informações sobre o podcast estão aqui na descrição do vídeo, então também cliquem lá, acessem, está bem bacana. E mais um recado, esse vídeo que vocês vão ver, essa conversa, não era para ser em vídeo, ela era apenas um podcast, então desculpem o meu jeito ali um pouco mais jogado na cadeira, ou às vezes nem olhando para a tela, porque era uma conversa de podcast, e não um vídeo gravado olhando assim para a tela, ok? Mas a conversa, eu garanto que vale a pena, e espero que gostem. Fora da Caixa Fala galera, sejam bem-vindos agora ao episódio número 22 do Fora da Caixa, o podcast com foco em ideias de investimentos fora do comum na Bolsa de Valores, e dessa vez o fora do comum vai ser levado ao pé da letra mesmo, vocês bem sabem, a gente sempre fala de ações, a gente gosta de falar de ações, nós nos consideramos especialistas nessa área, meu nome é Murilo Breder, eu sou analista de ações da Levante Ideias de Investimentos, e com a Unosco aqui, está sempre presente Eduardo Guimarães, o Head de Análise da Casa também, mas hoje a gente decidiu chamar um convidado diferente, inclusive de tudo aqui que já veio nesse podcast, normalmente a gente traz gestores de fundos de ações, traz executivos de companhias ali, os CFOs, para a gente conversar sobre números, mas hoje quem está com a gente aqui é Fernando Ulrich, o sobrenome dele é difícil de falar, ele vai até confirmar para mim aqui se está corretamente pronunciado, ele é economista, educador, ficou famoso ali porque ele se tornou especialista em Bitcoin, tem um canal no YouTube, fala de ouro, fala de dólar, fala de muita coisa legal, enfim, já até escreveu um livro sobre Bitcoin, tem um TED Talks sobre o assunto também, mas hoje, apesar de livro ser um negócio até interessante, importante, o Fernando tem concorrência, antes de eu passar a bola para ele, vou passar a bola para o Eduardo Guimarães primeiro, porque ele também tem um livro que acabou de ser lançado, vou deixar para ele comentar sobre que livro é esse, agora vai que é tua, Eduardo Guimarães, compartilhe conosco aí, que livro é esse que você acabou de lançar no mercado. Valeu Murilo, bem-vindo Fernando, bom, o livro chama Bolsa de Valores ao Seu Alcance, dá uma coletânea aí dos meus textos e artigos na Levante, nesse pouco mais aí de dois anos, e a ideia é levar aí a educação financeira e desmistificar investimento em ações, então o subtítulo é Invista em Ações, é fácil, então é um livro curto, não é aquela bíblia, e você vai ler colunas curtas, leituras diárias ali de 20, 25 minutos, talvez, enfim, depende de cada leitor, sobre os mais assuntos variados, então principalmente educação financeira, estratégia de ações, histórias da Copa do Mundo, enfim, é meio crônica, meio futebol, meio música, então bem legal aí o livro, por enquanto está disponível no nosso site da Levante, em breve teremos aí na versão eletrônica, em Amazon e sites afins, então foi lançado aí semana passada, quando eu comecei a escrever as colunas eu imaginava que ia virar livro, foi bem legal aí fazer a curadoria, escolher aí os textos mais legais, enfim, assunto diferente, o Murilo brincou aí que a gente está concorrendo aí o Fernando, acho que não, acho que os dois vêm para somar, acho que ele também é um educador financeiro aí, contribuindo aí para melhorar os investimentos aí das pessoas físicas, acho que esse é a principal motivação aí da Levante, mas eu vou passar agora a bola então para o Fernando, para ele se apresentar, falar do trabalho dele, como ele chegou aí, TED Talks, especialista em Bitcoin, e ouro principalmente, bem-vindo, Fernando. Bom, primeiro obrigado pelo convite, pela oportunidade, parabéns ao Murilo que é raro o pessoal pronunciar meu nome certo pela primeira vez, está muito bem, é isso aí, acertou em cheio, urris. E, bom, vamos começar então rapidinho, fazer uma, talvez uma apresentação, deixa eu começar do começo da minha vida profissional, como o pessoal pode detectar pelo meu sotaque, que eu tento neutralizá-lo, mas nem sempre é fácil, eu sou gaúcho de Porto Alegre, me graduei em administração de empresas na PUC de Porto Alegre, e logo comecei, antes mesmo de me formar, comecei a trabalhar na área financeira da Thyssen Group Elevadores, que é a empresa de elevadores que tinha uma fábrica aqui em Guaíba, perto de Porto Alegre. Trabalhei quatro anos na Thyssen, sempre na área financeira, com controladoria, finança corporativa, aí fui, ainda pela Thyssen, para a Inglaterra, numa divisão de escada rolante e ponte de embarque, isso foi em 2006, e aí foi um momento que eu tive uma experiência muito bacana, porque eu pude viajar o mundo, minha base era Londres, eu viajava para a Alemanha, para a Espanha, para a China, para os Estados Unidos, México, e com uma frequência, assim, que não é normal, e para aquela época, assim, foi uma experiência muito, muito enriquecedora. E foi um momento singular também da economia mundial, porque era, antes da crise, mundo bombando, vale bombando, minério de ferro nas alturas, aço nas alturas, petróleo nas alturas, bolsa bombando, IPO no Brasil, depois teve o grau de investimento, maio de 2008, pico da bolsa, dali em diante foi ladeira abaixo. E eu, em 2008, fui para Dubai, ainda pela Thyssen, de volta para a divisão de elevadores, como diretor financeiro das operações do Golfo Pérsico. Então, sempre foi em finanças corporativas. E Dubai, quem conheceu um pouco da história, foi uma bolha imobiliária, assim, gigantesca, numa cidade-estado, porque Dubai é um dos sete Emirados, dos Emirados Árabes Unidos, o principal é Abu Dhabi, que é a capital, e que é o maior, onde realmente tem petróleo, Dubai já não tem quase nada. Mas a bolha imobiliária de Dubai foi um negócio absurdo. E como eu estava na divisão de elevadores, lá como diretor financeiro, o nosso negócio era diretamente exposto ao setor imobiliário. E aí, quando veio a crise, o Banco Lehman Brothers quebrou em 2008, Dubai seguiu funcionando, o mundo parou e o Dubai seguiu funcionando. Eu lembro que na época eu conversava com meu pai, ele me ligando assim, eu lá em Dubai, meu pai em Porto Alegre, mas como é que pode, que aí está tudo funcionando, o mundo inteiro parou, que coisa estranha. E realmente, seguiu um pouco mais o dinheiro do petróleo lá, mas na virada do ano, tudo parou, de 2008 para 2009, tudo parou, impressionante, a cidade parou, muita gente começou a quebrar, decretar falência, recuperação judicial, a minha empresa teve muito problema, só não quebrou porque tinha matriz na Alemanha, a ThyssenKrupp é uma multinacional alemã, mas foi bacana porque eu, como diretor financeiro, e tendo muita experiência em finanças, e vendo aquele ciclo econômico todo, aquilo tudo começou a me chamar atenção, o que eu já estava vendo antes, Estados Unidos, Estados Unidos, China, Espanha, Espanha, os espanhóis achavam que tinham descoberto o El Dourado, e aí ficaram ricos quase que da noite para o dia, mas a Espanha também foi outra bolha imobiliária impressionante. E aquilo me fez buscar por respostas, e foi nesse momento que eu comecei a estudar mais economia, estudar ciclo econômico, e acabei caindo, meio que de paraquedas, até de forma acidental, na chamada Escola Austríaca de Economia, e lá pelas tantas, em 2009, eu decidi, olha, vou sair do negócio, vou sair, não quero mais ser executivo de grande empresa multinacional, vou fazer um mestrado em Economia, e é o que eu fiz, acabei indo para Madrid, 2009, 2010, fiz o mestrado, e aí voltei para o Brasil, e ingressei no mercado de fusões e aquisições, mercado financeiro, com uma assessoria financeira, uma boutique de São Paulo, que depois foi comprada pelo Banco Indusval, até 2013, 2013 até 2017, trabalhei na incorporação, empresa de incorporação de imóveis da minha família, em Porto Alegre, sempre na área financeira, e aí naquele meio tempo, eu já estava começando, de forma também acidental, e como hobby, com as criptomoedas, com o Bitcoin, eu tive experiência, a primeira com o Bitcoin foi em 2013, eu escrevia para um blog, na época pessoal, junto com dois amigos, e aí, o Bitcoin teve uma das suas bolhas, o pessoal disse, pô, quem sabe escreve sobre isso, e eu escrevi, e virei um fascinado, depois que eu entendi o negócio, caí da cadeira de arrepiar, foi a pílula vermelha da Matrix, para mim, algumas, uma das que eu tomei na vida, depois até posso dizer quais foram as outras, e aí segui estudando, escrevi o livro, que foi em 2014, publicado pelo Instituto Mises Brasil, do qual também sou conselheiro, e acabei em 2017, indo para XP Investimentos, numa startup do grupo, chamada, que depois foi ser chamada de Xdex, que era para desenvolver o mercado de criptomoedas, dentro do grupo, mas acabou não indo muito para frente, o foco mudou, e a empresa acabou sendo encerrada, até nesse ano, em 2020, em maio, eu acho, eu já tinha saído, eu saí em outubro do ano passado, e ingressei, na Liberta Investimentos, que é um escritório de assessoria, de investimentos, onde eu atuo na área de educação, principalmente, e onde eu estou até hoje, então essa é a minha atividade principal, agora, finalmente, no mercado financeiro, 100%, mercado financeiro como um todo, e é curioso, porque, quando eu estava lá na Tissen, lá voltando, vamos, 2003, 2004, eu vi a XP nascer no Brasil, eu vi a XP nascer em Porto Alegre, meu primeiro curso de mercado, de Bolsa de Valores, foi lá com os sócios fundadores da XP, era no hotel, lá em Porto Alegre, na rua Lucas de Oliveira, era uma sexta e um sábado, sexta-noite e o sábado o dia inteiro, e ali foi o meu ingresso no mercado financeiro, e desde então, fiquei apaixonado pelo mercado, operei, perdi muito dinheiro, fiz mini índice, fiz índice dólar, índice Bovespa, queimei o braço, a mão, o ombro, mas sempre gostei muito do mercado financeiro, e sempre segui estudando bastante, investindo também, e agora, finalmente, agora é 100% no mercado, e principalmente publicando conteúdo, em todas as redes sociais, YouTube, etc, e falando de algumas coisas, que o mundo não costuma falar, resumidamente, essa é a minha história. Legal demais, já faz parte da história, enfim, do Brasil, ver o XP ali crescer, acho que isso é bem legal, a história da XP é bem bacana, a empresa vem crescendo muito, e pelo que os nossos ouvintes, já escutaram aí, da trajetória do Fernando, o podcast de hoje, vai ser diferente, a gente vai falar de ouro, vai falar de dólar, será que ouro sobe mais, será que o dólar sobe mais, é isso que a gente vai discutir, inclusive, óbvio, falar de Bitcoin também, a área que Fernando ficou famoso, agora ele está ali na internet, mandando bronca, e agora vamos direto para o bloco, Destaques da Semana. Destaques da Semana, é direto ao ponto, vamos falar de ouro, falar de dólar, os dois ativos ali, foram os que mais subiram, no primeiro semestre, ouro ali, 53% nesse primeiro semestre de 2020, o dólar veio em segundo lugar, com 36%, se você soubesse disso, no início do ano, o melhor investimento que você poderia fazer, era ter comprado ouro, mas pouca gente aproveitou, essa alta aí, desses dois ativos, as ações ficaram, as ações Ibovespa, ficou com menos 18%, muito, por causa da queda de março, que foi quase 30%, a gente vê o Ibovespa, aqui numa recuperação forte, abril, maio, junho, julho, agora também, subindo forte, mais uma vez, e, apesar disso, o ouro, continua subindo, foi recorde, no primeiro semestre, e agora, em julho, também, está na máxima, histórica, além disso, entre os destaques, nós tivemos a surpresa, com a nota de 200 reais, sendo lançada, pelo Banco Central, vou comentar sobre ela também, fico aqui na torcida, para que eles aceitem, a mudança, do mascote, da nota, para que vire ali, aquele vira-lata caramelo, a coisa mais típica, brasileira, que pode ter, ao invés do Lobo Guará, brincadeiras à parte, a gente vai discutir aqui, se isso é um motivo, de preocupação ou não, sobre a inflação brasileira, e a gente tem também ali, o sinal do bull market, com influências, enfim, todo mundo entrando, no mercado financeiro, nós tivemos ali, a Gabriela Pugliese, que virou, pelo menos na internet, falando que é trader, marcando o sinal de topo, no Ibovespa, curiosamente, de lá para cá, o Ibovespa, vem caindo, apesar de que vem mantendo, os 100 mil pontos, ainda, e aí, falando primeiramente, antes de chegar em ouro, chegar em Bitcoin, eu queria conversar, com o lado mais economista, possível aqui, do Fernando Urbich, que é, que ponto, do ciclo, econômico brasileiro, nós estamos, a gente vinha, de uma recuperação, econômica forte, até que veio, essa pancada, esse vento contra, aí, da, da Covid-19, sem dúvida nenhuma, impactando, bem forte, a economia, houve gente, ali, que prevesse, uma queda de PIB, a 10%, já, no ápice, ali, do pânico, a gente, aqui, pessoalmente, da Levante, nunca acreditou, que a Bolsa, que a economia brasileira, fosse cair, de fato, 10%, tanto que, o boletim Focus, né, ele chegou a registrar, 6,5% de queda, depois, agora, já vem com, quatro revisões, de PIB, para cima, agora, está em, 5,77% de queda, ainda não é, ainda não é, uma boa notícia, claro, né, uma queda muito expressiva, mas já não é mais, aquele fim do mundo, que, né, alguns apontavam, ali, no meio daquela, falta de visibilidade total, de março e abril, agora, passado esse tempo, né, a gente vai ter uma visibilidade, um pouco melhor, de como que vai ser o impacto, de fato, mas eu queria saber, a visão do Fernando, de que momento, a gente está, né, a gente vai conseguir, recuperar, tem algum sinal, alguma, alguma esperança, daqui para frente, ou esse impacto, da Covid-19, vai vir mais forte mesmo. Vamos lá, assim, em termos de, em que ponto do ciclo, nós estamos, agora, assim, para falar de forma jocosa, a gente está, num ponto incerto, porque, a gente tem, componentes, na economia, que vão além, do ciclo econômico, natural, já vou, definir, o que eu considero, natural, que é essa crise sanitária, que são restrições, impostas, por municípios, por governos, ou até mesmo, pelas próprias pessoas, que não querem sair, estão com medo, e com razão, então, esse componente de saúde pública, do medo da pandemia, do vírus, faz com que, tudo fique um pouco mais incerto, essa é uma parte, mas a economia brasileira, no começo do ano, ela não estava numa retomada forte, sim, ela vinha se recuperando, vários sinais, atividade industrial, de construção civil, vendas no varejo, o ciclo de crédito também, o crescimento do crédito, de banco privado, estava na máxima lá, desde, não se via, desde 2010, algo parecido, então, estava crescendo, a expansão do crédito, estava ocorrendo, e isso acaba também, fomentando, ajudando o crescimento econômico, mas ainda de forma, muito tímida, 2019, não foi um crescimento forte, o primeiro trimestre, estava melhorando, mas aí, de fato, veio esse meteoro, como o Paulo Guedes falou, eu concordo, é um meteoro, porque, embora o nosso ciclo, econômico estivesse, numa fase de recuperação, ponto, pronto, ou quase decolando, lá fora, já vinha fim de ciclo, a Alemanha, já estava em recessão técnica, Itália também, Japão também, especialmente, setor industrial, Estados Unidos, também desacelerando, não tão forte, quanto esses outros países, mas era um fim de ciclo, a economia americana, já tinha batido o recorde, 120, começou o ano, com 120, era 120 meses, 126 meses, praticamente, de crescimento, da economia, virou o ano, e aí, a partir de fevereiro, começou a recessão oficial, mas era mais um fim de ciclo, do que o início de ciclo, da economia, e como o ciclo global, muitas vezes, dita o ciclo local, de cada jurisdição monetária, do real, do peso argentino, etc, a gente acaba sendo impactado, e países emergentes, são mais impactados, só que o impacto agora, foi ainda maior, porque foi, de novo, a questão da pandemia, então, se a gente puder entender, em que ponto do ciclo, a gente está agora, é um pouco, a gente foi trazido, de volta, a uma recessão, muito forte, pontual, intensa, profunda, e que a gente pode, sair dela, mas a gente sai, dessa recessão, que já tivemos a recessão, acho que até a gente pode, já começar a crescer, e isso até, é aquela ilusão, da base fraca, como a queda anterior, foi muito profunda, qualquer melhora, superficial, já percentualmente, reflete forte, nos índices, então, já vamos mostrar, algum crescimento, só que a gente sai, dessa pandemia, com um nível, de dívida, muito maior, em termos, de dívida pública, lá fora, e aqui também, a nossa situação fiscal, que antes, já era, preocupante, ver a reforma, da previdência, ajudou a dar, uma sustentabilidade, colocar numa trajetória, mais saudável, a nossa dívida, e o nosso déficit, agora a gente voltou, nem a estaca zero, foi antes da estaca zero, e isso preocupa, a longo prazo, no curto prazo, isso está sendo, um pouco, não ignorado, pelo mercado, mas, não é o ponto, porque a gente está, nessa conjuntura mundial, de juros, em zero, e é claro, que isso favorece, a nossa conjuntura interna, doméstica, de juros, muito baixo, nossa, só para a gente contextualizar, às vezes, a gente até perde a noção, da magnitude, que foi a redução de juros, a Selic, hoje, em 12,25%, é menor, do que era, a taxa americana, um ano atrás, então vejam, o tamanho da redução, isso é inimaginável, e boa parte, é essa conjuntura externa, então, daqui para frente, o que a gente pode ver, é uma recuperação, acho que vai demorar ainda, para ver, mais alguns meses, para voltarmos, ao patamar de produção, de atividade econômica, de 2020, porque estamos passando, por um reajuste também, de vários setores, alguns que estão, fechados temporariamente, alguns que tiveram que fechar, de forma permanente, outros que estão, se readaptando, se reinventando, o cara que vendia, comida para o evento, agora está tentando vender, para casa, fazendo um delivery, então, está todo mundo, tentando que se reinventar, isso acaba, levando tempo, então, estamos retomando, recuperando, mas, não dá para dizer, ainda, que a gente vai engrenar, e, eu, não compartilho, de todo, o otimismo, do Paulo Guedes, mas, torço que ele esteja, certo, que a gente vai, surpreender o mundo, e vai decolar, mas, não dá para contar, com, que essa recuperação, forte, já está contratada, né? Fernando, quanto que você acha, não sei se vocês têm projeção, lá, na Liberta, de PIB, a gente viu, como o Murilo falou, o foco, ficando menos negativo, né? A gente, na Levante, sempre tinha achado exagerada, aí, essa queda, aí, teve gente chegando a projetar, 10% de queda no ano, a gente acha que é mais para 4, até a gente fez um golão interno, ali, então, quanto que você acha que é, o tamanho da queda, aí, da economia, esse ano no Brasil? Olha, eu nunca faço previsão, de projeção, de, assim, precisa de, um percentual, vai ser 4, 5, menos 6, ou menos 10, e, esse até, antes de responder, o que a gente viu, nos últimos meses, na volatilidade, das estimativas, dos analistas, é um pouco desse cenário, né? reflete um pouco desse cenário de incerteza, tanta coisa mudou, muita imprevisibilidade no meio do caminho, que, difícil de saber quanto que a economia vai crescer, e, eu não sei ainda, como é que está o foco, o último foco estava em menos 6, né? 5,77, é, quase isso, pouco abaixo de 6, acho que eu vi Bradesco, o pessoal revisando, por, acho que 5, ou 4,5, alguns bancos já colocando, de 4,5 a 5, aí, a previsão. É, eu me colocaria mais no lado dos, os mais pessimistas nessas projeções, então, dentro do otimista, realista e pessimista, me coloca no lado dos mais pessimistas. Boa, não esperava algo tão diferente de alguém que, que ache que ouro e dólar vão subir, né? Enfim, a gente vai chegar nessa parte ainda, eu comecei fazendo funil aqui, perguntando de, de economia, né? E agora eu já queria descer para o geopolítico, né, cara? Porque, além da economia, nesse impacto ali, da Covid, né, a gente tem a guerra fria, ou nem tão fria assim, entre Estados Unidos e China. Você acha que o Trump, ele está meio certo ali, de achar que a China, que é uma ameaça aos Estados Unidos, né? A China, sem dúvida nenhuma, é a segunda maior potência econômica mundial, maior potência, maior parceira econômica do Brasil, né? A China é muito forte, tem um pouco disso aí ainda. Eu lembro, né, falando aqui com o Eduardo Guimarães agora, o episódio com a Moult, né? Ele mesmo já tinha falado aqui com a gente, né, o gestor da Moult, que o Luiz Paulo Aranha, né, que ele estava, é, é, ele estava lendo sobre um livro, sobre a interação ali entre Estados Unidos e a China, falando que a guerra já tinha começado a tempo. E guerra, não necessariamente é uma guerra física, de tiro, como a gente está acostumado, né? Mas é uma guerra cibernética, é uma guerra nos bastidores, é uma outra definição de guerra. Então, assim, você acha que tem pano para manga ainda, essa história, ou é algo que vai ser abafado em breve? É muito mais por causa de uma possível proximidade de uma eleição americana. Porque o Trump tem um pouco disso também, né? Ele tenta, talvez, puxar um pouco esse nacionalismo americano para tentar ganhar a eleição, que o lado está complicado para ele lá também, né? Ele vem perdendo votos recentemente, então é uma das armas que ele tem. Como é que você enxerga essa briga aí entre Estados Unidos e China? Esse é um assunto que eu acho que está definindo e vai definir este século, esta guerra fria, Estados Unidos e China. E digo mais, é mundo e China, não é apenas Estados Unidos, não. E eu venho de uma vertente de filosofia política muito libertária, liberal, talvez alguns me chamariam até de anarco-capitalista, voluntarista. E eu, como prática, sou da máxima, aí, governo, sou contra. Então, tem governo, eu sou contra. Mas tem governos e governos. E alguns a gente pode ser mais ou menos contra. E aí pode dizer que os Estados Unidos é imperialista, tem todos os seus defeitos, sem dúvida que tem. Mas, dentro do que a gente tem no mundo, eu me identifico muito mais com os valores da fundação dos Estados Unidos enquanto nação, de liberdade individual, de igualdade perante a lei, igualdade perante a lei, de segurança jurídica, de empreendedorismo, liberdade de expressão. Para mim, esse é o modelo a ser seguido e emulado. E não é fácil. A gente, por exemplo, nunca conseguiu, de fato, nós brasileiros. E a China é o oposto disso. A China é um partido, a China, vou até qualificar, não é a China e os chineses, é o Partido Comunista da China, que está no poder desde 1949. E essa visão de mundo que eles têm, claro que eles se abriram bastante economicamente, muito na parte, mais, digamos, a balança comercial, exportação, importação. Já a conta capital, a conta financeira, ainda é muito fechada, não é simples investir na China, não é simples ser majoritário em empresas, investimentos. Então, ainda a China economicamente, ainda é muito fechada. A parte de exportação, importação, ok, mas para por aí. E claro que ela concedeu um bom nível de liberdade econômica e é o que permitiu ela ser a segunda potência em termos, em términos absolutos, PIB absoluto. Mas a gente tem algumas questões importantes da China, eu falei da conta financeira, o câmbio ainda é completamente controlado, não é uma moeda conversível, não tem liberdade de movimentação de capitais, tem muita restrição para chinês tirar dinheiro da China, comprar dólares, fazer investimento fora. E somado a isso, temos essa visão muito totalitária do Partido Comunista e que ela se intensificou ainda mais com a subida do Xi Jinping ao poder em 2012, como líder general supremo, o líder supremo do partido e depois como primeiro-ministro da China. E essa visão é uma visão hegeomônica que eles têm da China, de China como a potência, a primeira potência, uma visão de supremacia da China, é o que ele tem estimulado cada vez mais, isso nos seus discursos, nas suas ações, e ele está avançando nesse caminho, o Partido Comunista está avançando nesse caminho nos últimos anos. E é por isso que eu até fiz um vídeo sobre isso, de um artigo do Neil Ferguson, não o cara do Imperial College, o historiador escocês Neil, N-I-A-L-L Ferguson, onde ele escreveu justamente isso, olha, nós não apenas já estamos na Guerra Fria, como os chineses que já estão dizendo que estão na Guerra Fria, não é eu que estou dizendo isso. E eu concordo nesse sentido, essa Guerra Fria já começou, e eu também concordo com o que é dito ali no artigo do Ferguson, que não foi o Trump que começou isso, não foi as bravatas do Trump com guerra comercial, guerra tarifária, isso pra mim começou mais com o Xi Jinping mesmo, eu concordo com essa leitura dos eventos. A gente pode discutir se o Trump tem razão nessa guerra tarifária, e eu acho que não é a arma correta, mas eu concordo com as queixas do Trump, eu acho que elas são legítimas. A forma como a China não é justa nas suas práticas comerciais com o mundo, no seu roubo de propriedade intelectual, de segredo industrial, de empresa, etc., eu acho que ela tem práticas que não são como é que se diz, fair, justas, né? E nesse sentido, eu acho que o Trump tem razão na forma como ele está se posicionando, mas acho que a arma de guerra tarifária não é por aí. E o que a gente viu agora, para complementar e acabar essa parte de Guerra Fria, são essas as questões de liberdade individual também, de liberdade de expressão em nível mundial, né? O que a gente viu no passado com os protestos de Hong Kong, se vocês bem se lembram, Hong Kong passou praticamente o ano inteiro passado em protesto, só parou quando veio a pandemia no fim do ano. E teve momentos que a mídia internacional, intelectuais, pessoas públicas, começaram a se manifestar em defesa de Hong Kong, que já está sob o domínio, sob a administração chinesa, é uma, é o chamado o território sob administração especial, desde que os britânicos entregaram de volta a Hong Kong lá em 97. E o acordo era que Hong Kong ficaria no, sobre o sistema um país, dois sistemas, um país China, mas o sistema China para mainland China, China continental, e Hong Kong com seu sistema autônomo independente que era o que vigia desde a, do domínio britânico. Mas a China não tem honrado esse acordo, pelo contrário, cada vez mais está tentando se envolver nos assuntos internos de Hong Kong e chegou ao ponto agora de a lei de segurança nacional ter sido aprovada e que, essa é uma lei bastante draconiana e que, realisticamente, acabou com essa ideia de um país, dois sistemas. Hong Kong já está sob domínio político também e não tem mais autonomia hoje em dia. E ano passado, voltando ao que eu estava falando, eu acabo abrindo parênteses e saindo pela tangente, voltando ano passado com os protestos, a gente viu, eu lembro que foi o caso do general manager do Houston Rockets, o Daryl alguma coisa, ele fez um tweet lá em defesa dos manifestantes ou expressando solidariedade aos manifestantes de Hong Kong. E o governo da China, o Partido Comunista, fez ele se retratar, apagou o tweet e começou a pressionar a NBA, National Basketball Association, a não se manifestar sobre isso. Então, a gente vê o Partido Comunista avançando no mundo inteiro e tentando pautar o que pode e não pode ser dito sobre assuntos da China ou sobre o que acontece em Hong Kong ou em Taiwan. Olha o absurdo do que é isso. O Partido Comunista querendo tolerar a liberdade de expressão no restante do mundo. Então, quando a gente fala de Guerra Fria, e por isso que eu volto com o que eu disse no início, para mim, não é Estados Unidos e China, é mundo e China, eu não quero ver um mundo dominado pela China, onde a principal potência é a China e que ela tem esses poderes de fazer valer as suas regras de liberdade de expressão, de restrição de expressão. Eu não quero viver sob esse domínio. E aí, para encerrar essa parte de China, esse meu monólogo rápido, eu não acredito que a China se tornará a principal potência do planeta em PIB per capita. Sim, em PIB absoluto é uma questão meramente aritmética, 1,5 bilhão de habitantes contra 300 e poucos milhões dos Estados Unidos, é questão de tempo para a China ultrapassar os Estados Unidos em PIB. Mas PIB per capita, riqueza realmente criada para os seus cidadãos, eu não consigo imaginar a China com esse sistema comunista, cerceando liberdade, conta financeira fechada, controle cambial, dirigismo estatal, não consigo imaginar esse sistema superar os Estados Unidos em PIB per capita. A isso eu aposto que não acontecerá. Fernando, aproveitando, fazendo um gancho sobre essa questão de Guerra Fria, que é interessante, até a gente brincou, fez a piada Houston, we have a problem, essa questão que você comentou do consulado, e aí os chineses fizeram o fechamento simbólico do consulado americano, na província, foi semana passada. Isso aí. Quem tem mais treasury americana, que é o título do tesouro, justamente são os chineses. Então, assim, eu vejo eles ganhando poder e influência a cada dia. Eu acho que não é o Trump sendo o fanfarrão para ser eleito. Tem vários episódios que eles ganharam, a questão do porta-aviões americano lá da Covid, tem várias pequenas coisas que eles vão lá e estão ganhando. É só perguntar lá para a Suzano o que eles acham de negociar com o chinês. Então, acho que é uma questão que deve dar lenha na fogueira, no seu caso, para ouro e dólar em alta. Muito. Não, esse... Eu concordo com você, não é uma batalha simples, ela está sendo travada e seguirá sendo travada e acaba trazendo outros países para isso. O Brasil é um que a China é o principal parceiro comercial. Então, simplesmente dar as costas para a China e dizer azar o seu, eu vou ficar com os Estados Unidos, não é tão simples. Agora, eu vou discordar no seu ponto sobre os treasuries da China, que sim, é verdade que a China é um dos maiores detentores de treasuries. Porém, ela faz isso muito mais por necessidade dela e não como uma forma de financiar o tesouro. E é que está o privilégio exorbitante do dólar. O mundo vive no padrão dólar. É a moeda do comércio internacional, o mundo não aceita o yuan da China. Então, a China precisa de dólares e como ela tem a conta financeira fechada, como ela tem o controle de câmbio, como ela tenta manter esse câmbio nesses patamares muito controlado, ela não pode se dar ao luxo de desovar os treasuries, porque ela vai ser ejetada do comércio internacional. Então, ela, para mim, está muito mais esnucada do que os Estados Unidos nessa guerra financeira e de padrão monetário. No fim do dia, é isso que importa até para índice de medo, né? VIX, ouro, dólar, enfim, acho que isso é bastante importante, né? Acho que a gente já pode dar um gancho para o ouro aí, né, Murilo? Diga aí. É, então, eu queria falar, na verdade, do dólar e do ouro, né, porque você fez um papo bem legal com o Brent Johnson, que é o dono ali da teoria, né, da milkshake do dólar. Talvez o pessoal que te acompanha já sabe, já conhece, porque você já deve falar isso muito recentemente, né, mas eu acho que o pessoal do podcast aqui não, né, e aí poder contar um pouco brevemente aqui, né, a teoria do milkshake do dólar e a conclusão, né, já pulando aqui para a conclusão direta, você vai explicar melhor, mas o Brent Johnson, que é o dono dessa teoria, ele fala, né, que na ideia dele, ele acha que dólar, ouro e as ações americanas vão subir todas ao mesmo tempo, né, desrespeitando a tradicional correlação ali, anticorrelação entre os ativos. Então, você concorda com essa visão, depois de explicar a teoria do milkshake, você concorda com essa visão do Brent Johnson, porque ao mesmo tempo que a teoria do milkshake, ela fortalece o dólar, né, essa é a visão do Brent Johnson, você tem o Fed, que está com uma enxurrada de dinheiro na economia, fazendo tudo que pode para tentar salvar, né, pelo menos a economia americana, fica a dúvida aqui se o Fed vai tentar salvar o resto do mundo também, né, mas a questão é que a atuação do Fed, ela vai contra isso também, porque mais dólar na economia significa enfraquecer a moeda americana, tem esse contraponto também, né. Também. Então, vamos lá, o Brent Johnson é CEO da Santiago Capital, é um fundo baseado em, um gestor baseado em São Francisco, na Califórnia, e ele cunhou essa teoria, a teoria do milkshake já tem alguns anos, acho que tem uns 18 meses ou dois anos, e que ele diz, a teoria diz basicamente o seguinte, por conta do diferencial de juros que havia na época entre Estados Unidos e o restante do mundo, por conta das medidas de liquidez, de injeção de liquidez por vários bancos centrais, por conta da maior atratividade do mercado americano e ser o maior mercado em termos de quantidade de ativos passíveis de investimento, essa confluência de fatores ia funcionar como uma espécie de milkshake onde o canudo do dólar ia sugar a liquidez do restante do mundo para os Estados Unidos. E por algum tempo essa teoria teve razão e por conta disso, então só concluindo, por conta disso, o cenário que ele vê o dólar se fortalecendo perante o mundo e como o mundo ainda vive no padrão dólar, a maior parte das dívidas mundiais estão denominadas em dólares, se o dólar aumenta de valor e você tem uma dívida em dólar, essa dívida pesa mais, você precisa ainda mais de dólares, isso pode fazer com que o dólar suba ainda mais e nesse cenário todo, somando a resposta do Fed de também criar liquidez e injetar liquidez no sistema, vai fazer com que não apenas o dólar suba em relação às demais moedas, mas também o ouro ganhe muito valor e as ações americanas também. Então, em suma, essa é a teoria dele e que o que ele disse que é o end game, o resultado final, é que isso lá na frente, talvez mais alguns anos, 3, 4 ou 5 anos, acho que o prazo dele acho no máximo uns 5 anos, isso vai resultar, depois do dólar subir bastante, isso vai resultar no crash do dólar, então uma queda forte do dólar perante as demais moedas e que isso vai acabar suscitando uma reformulação do sistema monetário, talvez um novo acordo plaza como foi feito lá em 85, que era pra enfraquecer o dólar, ou talvez até, sei lá, uma volta ao padrão ouro ou uma cesta de moedas, sei lá, alguma forma de redefinição do sistema monetário mundial. Essa, em teoria, é a tese dele. Eu concordo em boa parte com essa teoria dele, acho que ele tem razão, eu discordo, talvez, ou eu tenho dúvidas se realmente a gente vai ver essa força tão grande do dólar. Porque, como você bem disse, Murilo, o Fed também está fazendo, injetando muita liquidez no sistema. Nos últimos três meses o Fed criou 3 trilhões de dólares. É uma insanidade. Sim, o Banco Central Europeu também criou uma montanha de dinheiro, o Banco do Japão também, da China, da Inglaterra, o próprio Brasil aqui está imprimindo bastante. Mas, acho que o Fed faz isso mais do que os outros relativamente. Então, será que nesse cenário a gente vai ver o dólar se fortalecer tanto em relação às outras moedas? Não estou falando do ouro, em relação às outras moedas. Eu tenho as minhas dúvidas. Então, não sei se a gente vai ver esse dólar tão forte em relação a outras moedas. Mas, sim, aí eu concordo com ele que, para o ouro, isso é ótimo. É os... é o que o ouro mais gostaria. O ouro é um ativo escasso, não pode ser inflacionado, tem uma oferta limitada. E, do outro lado, a gente tem as moedas de todos os lugares do mundo sendo inflacionadas como se não houvesse amanhã. Botando inveja em plano cruzado, assim, um negócio, assim, muito louco. Claro que é diferente do que acontecia naquela época, mas, em termos de magnitude pontual, é até similar. cara. Mas, isso vai acabar, como já refletiu muito bem no ouro nos últimos anos, o ouro bateu o recorde, Hoje, sei lá, acho que 1900 e pouco, a onça trói é o nível recorde. E é curioso como, depois de quase 50 anos do fim do acordo de Bretton Woods, quando o mundo ainda tinha uma conversibilidade do dólar em ouro, isso acabou em agosto de 71, ainda assim, o mundo volta para o ouro. E se a gente olhar o próprio índice SP500 de 71 para agora, tirando o reinvestimento dos dividendos, ouro com SP500 está praticamente igual. praticamente igual. Claro, se você botar dividendos, aí o SP500 supera. Mas, é algo muito emblemático, sintomático do que a gente está vivendo dessa desvalorização das moedas fiduciárias. E que aí é o ponto, e daqui para frente, como é que isso vai se comportar? Será que o ouro já chegou no topo e daqui para frente cai, corrige, ou ainda tem potencial? Honestamente, eu já estou fazendo a pergunta que você me faria. É, eu vou fazer parte dessa pergunta, Fernando. A gente está vendo aqui o ouro, e aí muito, a gente recomenda, a gente tem um produto lá na Levante de carteira, chama Total Return, uma carteira diversificada, temos lá uma posição de 1% em ouro. Na recomendação, é para fazer um hedge, mas eu estou olhando aqui, o ouro sobe esse ano 60%. Então, assim, está ganhando disparado da bolsa no seu melhor ano. Então, fiquei aí assustado com essa informação que você passou aí, que nos últimos 10 anos, ouro e S&P, está pá a pau. Último 50, últimos 50, é mais ainda, tirando o reinvestimento de dividendos. É, aí tem que pôr o reinvestimento, eu acho. Com certeza, com certeza sim, aí ganha. Mas, mesmo assim, porque essa é muita pergunta que a gente recebe aqui, a gente considera como hedge, e aí a pessoa está começando a investir, não tem posição. Ah, tanto o dólar quanto o ouro, o pessoal acha muito caro, entra ou não. Então, a gente queria ver a sua opinião em relação ao ouro primeiro, depois a gente fala do dólar. Deixa eu complementar a pergunta aqui do Eduardo Guimarães, porque essa é uma dúvida que, às vezes, o investidor iniciante acha que é básica, mas ela é super complexa. A gente discute isso em altíssimo nível, porque o pessoal mais velho investe, mais velho aguarda aqui do investimento, ele é contra, acha que ouro tem que ser no máximo um hedge ali, pelo seguinte motivo, é uma commodity, é muito difícil, o ouro vale o quanto que as pessoas acham que o ouro vale. Esse que é o problema. E ele não é um ativo, ele não é uma empresa, ele não investe, ele não tem projetos, ele não gera retorno. O Howard Max, um dos maiores ícones aqui do investimento mundial, um dos melhores gestores de todos os tempos, acabou de falar isso na live dele recentemente. Então, a gente tem esses dois pontos. e ao mesmo tempo, eu fiz até um estudo aqui, eu tenho um Excel com as correlações entre os ativos, eu pude perceber que mesmo as BDRs, que são as ações americanas negociadas aqui no Brasil, mesmo as BDRs têm correlação positiva, apesar de baixa, com a Bolsa Brasileira, com o Ibovispa. Só o ouro tem de fato uma anticorrelação ali. Então, é interessante notar que o lado bom do ouro é isso. Você tem a anticorrelação entre os ativos, mas na hora da crise, essa anticorrelação some. Normalmente, só o ouro ali é que seguram a onda, o ouro e o dólar que seguraram a onda, pelo menos, o que a gente tem visto nesse 2020. Então, é só para complementar ainda mais essa discussão que não é básica, não é simples. Não é nada básica, é de fato importante entender muito bem o papel do ouro, como valorá-lo, ou precificá-lo, qual é o papel dele no portfólio e tudo mais. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, é algo curioso, você falou do Howard Marks, que é um cara fantástico, gosto muito dele, e sobre essa questão de o ouro não ser uma empresa, não tem projeto, não tem fluxo de caixa, como é que você faz um valuation do ouro? Vamos fazer, é interessante isso, porque o ouro existe como ativo monetário, seja como moeda de fato, como ativo de proteção, há milênios, e até hoje não há nenhum consenso sobre como fazer um valuation do ouro, porque não tem como, é como você disse, é uma comodidade, tem sua oferta, as pessoas demandam e ele vale o que as pessoas querem pagar por ele. Mas tem formas de você, pelo menos, entender para onde ele pode ir, qual é a tendência dele. Claro, fazer um valuation como se faz para uma ação é impossível, não tem fluxo de caixa, não tem rendimento, esquece. mas sendo um ativo escasso, você sabe que pelo menos pelo lado da oferta desse ativo está mais ou menos dado. As estimativas de crescimento da oferta de ouro é sempre em torno de 2% ao ano, o que vai crescendo o estoque de ouro. Mas se você tem do outro lado dessa equação as moedas fiduciárias sendo inflacionadas aos trilhões, é difícil isso não repercutir de forma positiva. E aí tem outro ponto também que ajuda... Vou fazer só um parêntese, Fernando. Claro. Primeiro, assim, explicar para o nosso ouvinte que seria moedas fiduciárias e aí colocar mais um item nesse caldeirão do ouro que é, você pode investir também em empresas produtoras de ouro. Claro, as mineradoras. Claro, não, isso também. Mas é assim, são empresas muito, são ativos muito mais voláteis, porque a mineradora, ela, se você olhar a ação de qualquer mineradora, ela oscila muito mais. Quando o preço do ouro sobe, ela explode, mas quando começa a cair o preço do ouro, ela cai muito mais. Então, o impacto da variação do preço do ouro no preço de uma ação de mineradora é muito maior. Então, é mais pimenta numa carteira. Mas voltando, então, a valuation do ouro, eu escrevi aqui golden, a outra parte importante também de pensar em ouro é o seguinte, não apenas você vê a oferta do ouro, você vê como as moedas estão sendo inflacionadas, mas qual é o seu custo de oportunidade? Porque o ouro é um ativo que você tem que carregar e não rende nada. Então, qual é a sua alternativa? Qual é o custo do carrego? O que está rendendo um treasury de 10 anos que também é um ativo seguro? Essa seria a melhor comparação. Hoje, o treasury está rendendo 0,5 alguma coisa, menor da história, o próximo da mínima que a mínima foi agora em março. Mas está na mínima secular. Além disso, o treasury indexado à inflação, que seria o nosso tesouro IPCA, que é o TIPS, Treasury Inflation Protected Security, está negativo. A taxa real do treasury está negativo. Então, isso significa que o carrego hoje está negativo, o custo de oportunidade é negativo. E é fantástico de olhar, depois a gente pode mandar para os ouvintes de vocês, tem um gráfico com o preço do ouro e a taxa de juros do TIPS. É impressionante como um é o espelho do outro. Cai a taxa de juros real, sobe o preço do ouro. Sobe a taxa de juros real, cai o preço do ouro. Um é o espelho do outro. Então, num cenário em que a taxa de juros é perto de zero ou até negativa, taxa de juros real, compensa você carregar um ativo que não rende nada e que tem potencial de valorização. Então, acho que essa é uma forma de encarar o ouro. E aí, finalizando, isso é importante para o investidor brasileiro, porque o dado que você deu, Eduardo, de performance do ouro, quase 60% nesse ano, é para o brasileiro que está em real. E por isso que o ouro deve ser visto, na ótica de um brasileiro, como um ativo que provê exposição dupla. O que eu quero dizer com isso? O ouro dá a exposição à própria avaliação do preço do ouro, mas como ele é denominado em dólares, ele é precificado em dólares, se o nosso real se desvalorizar e o ouro subir de valor, o brasileiro ganha duas vezes, com a desvalorização do real e com a valorização do ouro no mercado internacional. Então, é importante ter isso em mente, até porque tem fundos que fazem essa proteção do câmbio, eu até digo proteção entre aspas, porque se proteger do dólar, eu me protejo do real, não do dólar. E a performance nesse ano acho que é em torno de 25%, 27%, os fundos com proteção cambial e os fundos em ouro sem proteção que estão aos quase 60% que você falou. Então, Fernando, na verdade, o que é forte é o dólar. A gente fala aqui muito do IVVB11, que é o ETF de S&P 500, então, é o dólar que é forte, você está comprado em ouro, mas também comprado em dólar e aí nesse ano o dólar está mais forte, está com essa componente mais forte. Qual que é a sua visão aí então de dólar indo para frente? Perfeito, assim, o dólar é o padrão monetário mundial, é a moeda de reserva, é a unidade de conta e eu até sou mais radical, talvez, porque eu considero que mesmo um brasileiro deveria avaliar a sua evolução patrimonial em dólares. Quando você fala qualquer investidor que tem muitos recursos em wealth management, private banking, o banker dele faz a sua, entrega o relatório de performance mostrando como foi a evolução em dólares, não em reais, porque é a moeda mundial, então acho que é preciso também acompanhar em dólares. E é nesse sentido que eu também defendo que brasileiros deveriam ter uma parte do patrimônio dolarizado. O IVVB11 é uma forma, porque ele está dolarizado, mas tem ativos lá fora, o ouro é uma forma também de dolarizar parte do seu patrimônio, então sem dúvida, o dólar comparando com o real é a moeda forte, comparando com o ouro é a moeda fraca, só para contextualizar. E qual que é a melhor forma para comprar, para investir em ouro? Eu sei que você já conhece muito as alternativas ali e na sua opinião qual você acha que é a mais conveniente? Porque tem fundos de investimento em ouro, essa é uma das opções, você tem a opção mais direta que é comprar ouro físico mesmo, talvez logisticamente, operacionalmente o mais difícil delas, você tem uma outra opção que é comprar o contrato do ouro, chama OZ1D, tem o OZ2D também, tem até o OZ3D, esse aí eu conheço bem, a diferença entre eles é que o OZ1D é 250 gramas o contrato de ouro, então você tem aqui que o ouro está em 300 reais, 330 reais atualmente, então você vai ter que comprar, assim como você tem lote ordinário de ações que é 100 ações, nesse OZ1D você tem que comprar 200 gramas de ouro, então vai dar muito caro, vai dar 80 mil reais, esse que é o grande problema, é um contrato que tem liquidez boa, o OZ2D, que talvez eu acho que é o que cabe aqui na maioria do bolso dos nossos ouvintes, são 10 contratos, 10 gramas, e aí cai para 3 mil reais ou lote padrão do ouro, vamos colocar dessa forma assim, o problema é a liquidez, aí vai para 700 mil reais dia de volume, eu acabei de dar uma olhada aqui, de uma checada, já é um volume de negociação mais baixo e o OZ3D praticamente não negocia, 10 mil reais dia, vale a pena? É, então vale a pena ir no contrato, porque uma das coisas boas desse contrato de OZ1D e OZ2D é que ele tem a mesma regra de insensão de imposto de renda se você vender menos de 20 mil reais no mês, isso aí pode ser interessante fora o fato que você não paga a taxa de administração no fundo de investimento. Ah, sim. E... Ah, legal. Então no final das contas, dessas três opções aí que você já viu, qual você acha que pode ser mais interessante para investir em ouro hoje? Pois então, mesmo assim, quando a gente fala de investimento em ouro, como tem tantas alternativas, seria... Se o cliente tiver recursos para tanto, tiver um volume expressivo, até dentro da alocação em ouro, digamos, ah, 10% do portfólio vai ser ouro, beleza. Dentro desses 10%, dá uma diversificada nos instrumentos. Você pode ter uma parte de ouro físico, mas é custódia por conta própria, é difícil renegociar depois, então tem pouca liquidez, pode ter um ágio ou deságio. Os mais radicais, até catastrofícios, os mais pessimistas mesmo, dizem que, ah, você tem que ter a maior parte do ouro com você, guarda no quintal, debaixo da terra. Se você acha que o mundo vai acabar, é por aí, né? Eu não sou tão pessimista assim, mas, além da custódia do OZ1D, você tem o que você falou que o OZ1D é um lote, o contrato mínimo, o valor que você desembolsa é quase 80 mil reais, e mesmo o OZ1D não tem muita liquidez assim, se você comparar com uma small caps, no último ano, o OZ1D, num excelente dia, tradou em volume financeiro, acho que foi quase 90 milhões de reais ou 100 milhões de reais, isso também é muita coisa. É 7 milhões nos últimos 12 meses a média de volume por dia do OZ1D, eu tenho exatamente o dado na minha frente. Isso é nada, isso é nada, para a bolsa hoje isso é nada em volume financeiro. Aí você tem os fundos de ouro, aí tem várias formas também, tem que ver qual é o melhor, ver, comparar a taxa de administração e tudo mais. Lá fora tem o GLD, que é um ETF de ouro que é o mais negociado de todos, mas também tem a taxa do chamado expense ratio, que é o custo do ETF. Tem o IAU, que é outro ETF um pouquinho menos líquido, mas também bastante líquido, e tem um expense ratio um pouquinho menor do que o GLD. Tem a possibilidade de você ter custódia física em casas de cunhagem na Austrália, tem uma chamada Perth Mint, que é em Perth, na Austrália. Então tem várias formas, acho que é importante também diversificar a própria alocação de ouro, não apenas um único instrumento. Fernando, agora uma pergunta mais aí falando de portfólio, se você acha e concorda com a teoria do milkshake, não é o sorvete que a gente está falando, você acha que ouro e dólar vai subir? A gente, na nossa carteira aqui, portfólio totalitando, no máximo a gente aloca entre o IVVB11, o ouro e dólar, 5%. Na sua cabeça, quanto do portfólio você alocaria em ouro e dólar? Eu botaria até mais, eu botaria até uns 30% em ativos dolarizados. Então, acho que até é importante pensar em, no portfólio entre a separação dele em moedas e depois uma outra comparação entre classes, é renda fixa, é ações, é commodities, é imóveis, etc. São análises separadas. Mas dentro de moedas eu botaria até mais, eu botaria uns 30% dolarizado. Em termos de classes, ações é claro que é importante ter, como premissa, como um bom liberal, quem faz um país crescer, enriquecer, são as empresas, não é governo. E você poder ser sócio de boas empresas ao longo do tempo é um excelente investimento. Claro que é preciso fazer uma boa análise fundamentalista, saber em que momento do ciclo a gente está, se está mais ou menos favorável para ter exposição a ação, mas é importante ter exposição a ações sem dúvida nenhuma. A gente recebe muito essa pergunta, por isso que eu estou te devolvendo essa pergunta, dando até uma pressionada no bom sentido. Está alto para caramba o ouro, se você pega câmbio mais ouro, 60%. Quem não tem nada, você acha que é para comprar agora mesmo, pensando mais para frente, e só ouro, quanto que você recomendaria ter aí na carteira? Uma faixa, claro, depende do perfil. Acho que de 5% a 10% está bom, 10% já está bacana, mas sem dúvida que nesse momento que já está no topo histórico e quando o investimento começa a virar muita notícia, a fazer capa de jornal, ontem eu estava no valor econômico, ouro, o melhor investimento, já é um sinal um pouco de topo, não é a Gabriela Pugliese treidando ouro? Mas já é um sinal de, opa, talvez dá uma recalibrada ou quem queria entrar espera um pouquinho e aí nessa ideia acho que o bacana é fazer um preço médio, você definir o seu portfólio, cara, eu quero ter 10% na carteira em ouro, como já está esticado agora ou teve uma alta expressiva, constrói esses 10% ao longo dos próximos meses, ao longo do próximo ano, não faça tudo numa tacada só, porque senão o investimento acaba virando, investimento em longo prazo, acaba virando um pouco roleta, se cair no vermelho 27, ótimo, senão, puta, eu vou ficar chorando, não dá para ser assim. É legal fazer um parêntese, porque na nossa visão é hedge, então se o cara não tem, a gente faz até a analogia como se fosse um seguro de carro, então 1% compra agora porque você quer proteger, não é para investir, e aí quando você vai investir, que sempre me perguntam também, você deve receber milhões, você e mais ainda, o cara vai viajar, agora não, que está tudo fechado, mas quando estava aberto, vou viajar, e o dólar, compra agora, parcelo, eu sempre falo, cara, não compra tudo de uma vez, você não vai querer travar tudo de uma vez, eu já trabalhei também em tesouraria de empresa, que fechava câmbio e tal, então você não vai fechar tudo no dia, você vai fazendo um médio que é difícil acertar, então acho que é legal essa distinção entre hedge mesmo, que aí você tem que seguir, você não tem nada, na minha opinião, tem que ter, eu acho que uma carteira de investidor totalmente em reais, totalmente no Brasil, eu acho muito risco, acho que você tem que diversificar, tem que ter bolsa americana, ouro e dólar. Só para também explicar um pouco mais que é importante o que você falou sobre hedge e o ouro ser um hedge ou ser uma proteção, mas não é um hedge ou uma proteção que você tenha a certeza de como ele vai se comportar numa eventual crise, por exemplo, é um hedge mais de longo prazo de preservação de valor, como reserva de valor, não tanto uma proteção pontual como é uma opção de compra, uma put, isso é importante ter a diferença, tanto é que nessa crise de liquidez que a gente teve em março, que o mercado, o mundo inteiro desalavancando da noite para o dia e querendo ficar com dólares, até o ouro caiu e caiu forte, tudo caiu, só dólar que subiu, então nesse momento de crise aguda nenhum ouro foi uma proteção, por isso é importante entender que uma put naquele momento sim é uma proteção, que aí a relação é direta, é dado, caiu, você ganhou, mas numa crise com ouro, essa certeza você não tem, a longo prazo é muito mais reserva de valor e proteção nesse sentido. E aí você rolou a bola para a última pergunta do bloco, mas talvez uma pergunta mais polêmica até então, Bitcoin é reserva de valor, cara? Porque... Não é reserva de valor, é um candidato, um ótimo candidato à reserva de valor, para usar a expressão do mercado financeiro, o Bitcoin é uma opção fora do dinheiro de tudo o que está aí, não é ainda uma reserva de valor, ainda é muito volátil, mas para mim tem um grande potencial sim, sem dúvida, mas não dá para considerar que é algo que, especialmente no curto prazo, até um ano, você não pode contar com o seu valor, então você, ele tem um potencial de upside para mim ainda muito relevante, mas em momentos de estresse, de crise pontual, como foi também em março, o Bitcoin também tomou um tombo de 40%, já recuperou e superou até mais, mas ele é volátil, então reserva de valor ou até reserva de emergência é aquele investimento, aquela aplicação que praticamente não varia, é tempestade, é sol, é festa, é todo mundo alcoolizado no rali da bolsa, aquele investimento vai ficar ali tranquilo, não vai se mexer, e quando vier crise é a mesma coisa, e o Bitcoin não é isso ainda e talvez nunca seja, por isso que eu digo, é um candidato à reserva de valor, é um candidato a ouro digital, ainda não é o ouro digital, mas para mim é o principal candidato. Fernando, eu sei que é polêmico isso, a gente até recebe muita pergunta sobre isso, a gente aqui não considera como investimento, nem como hedge, então enfim, pode ser algo aí talvez no futuro, acho que é algo aí muito especulativo e até curioso, há um tempo atrás a gente tinha o dobro de investidores em Bitcoin do que tínhamos em ações, talvez ainda hoje tenhamos mais investidores em Bitcoin que em ações, então enfim. Bolha, aquilo foi a bolha de 2017, eu vivenciei lá na pele e eu confesso que naquele, assim, eu como falei, em 2013 eu comecei de forma acidental e aí me tornei um entusiasta fascinado e eu sempre dizia e sigo dizendo pra mim o objetivo com o Bitcoin não é fazer dinheiro com o Bitcoin, é fazer com que o Bitcoin seja um dinheiro e é outra coisa completamente distinta. Mas 2017 foi uma loucura e eu tava no olho desse furacão, talvez tenha até contribuído porque eu acabei me tornando figura pública com vídeos no YouTube e tudo mais, escrevi bastante e acabei virando uma certa referência. E aí o que eu digo que em 2017 eu acabei criando ou me tornando um próprio indicador do mercado, que eu chamei que era o índice URIS. Assim, à medida que o ano foi progredindo e mais no segundo semestre e no último trimestre, cada vez mais as pessoas iam me reconhecendo na rua. Era no avião, era no restaurante, era no shopping, cara, em tudo que é lugar, em gramado, no hotel e com uma frequência que foi aumentando e eu fui pensar, cara, isso não é normal, cara. Quando começa a virar, ficar na boca do povo o investimento e todo mundo só via como investimento, como uma forma de ficar rico rápido, aquilo é estranho e eu nunca vou me esquecer desse dia, isso foi no comecinho de dezembro, eu tava fazendo compras de Natal aqui num shopping em Porto Alegre e aí eu tava, a minha família saiu, minha esposa e filho foi pra uma loja, eu cansei de comprar, como todo homem num shopping uma hora cansa e rápido e aí eu falei, tá, vai lá vocês, eu vou ficar aqui esperando, sentado, daqui a pouco a gente se encontra e fiquei assim, bem no centro do shopping só esperando de pé, olhando o telefone e aí de repente eu notei que o segurança de uma loja, o segurança do shopping assim, tava me encarando, me olhando assim, pô, que estranho, que esse cara tá me olhando, que será que eu fiz? O cara seguiu me olhando, aí lá pelas tantas ele começa a se aproximar assim lentamente, aí chega perto de mim e diz, seu Fernando Urrich? E eu, sim, parabéns pelo seu canal lá, muito bacana, tenho acompanhado os vídeos demais, pô, Bitcoin, muito legal, tudo, parabéns, gosto muito do seu trabalho, deu, pô, obrigado, legal, tudo, mas fiquei pensando, pô, sem nenhum demérito a posição, a sua profissão, mas aquilo foi, pra mim, um indicativo muito forte de que, cara, essa bolha se disseminou de uma forma muito ampla e que começou a preocupar, tanto é que logo depois eu publiquei uma entrevista no InfoMoney dizendo, ó, eu não recomendo de forma alguma que você compre Bitcoin, o risco tá muito alto, na época o preço tava 14 mil dólares, ainda a FUPA é 19 mil dólares, não recomendo porque, assim, tá uma euforia desenfreada e isso não vai acabar bem, então, sim, sinais de mercado não podem ser ignorados. É, que essas coisas são curiosas, né, a gente, sei lá, agora com o livro e com o meu canal do YouTube também, antes da pandemia eu lá pedalando no Parque do Povo aqui em São Paulo, que não tem muito, nada a ver de povo, né, já que é do lado, então, o nome não é muito bem colocado, pô, Eduardo, legal o seu canal lá do YouTube e tal, então, assim, é legal talvez ser conhecido aí como educador, como falar de investimentos em ações, né, agora realmente pode sim dar esse sinal, esse efeito com o gliese aí, né, Murilo, de... E faz parte, os mercados são assim, é da natureza humana, o que eu digo pro pessoal, o que eu dizia na época do Bitcoin, não é porque o Bitcoin pode ou não estar numa bolha que isso significa que ele não tenha nenhum valor, assim como a ação de empresa, a gente teve bolha da Nasdaq, teve bolha em 2008, bolha imobiliária, isso não quer dizer que o imóvel por estar numa bolha, um excesso de preço ou excesso de valor não significa ausência de valor, não é a mesma coisa, então pode ser apenas um sinal pra recalibrar exposição. É, acho que pra fechar esse bloco, né, que papo bom, o tempo vai passando rápido, a gente sempre fala que o maior erro do investidor é fazer a posição grande demais, por isso que eu te perguntei sobre o ouro, você falou, olha, 10% tá bom, então, né, porque o cara vê lá subir 60%, o cara vai e aumenta, aí a posição aumenta muito, então o importante é equilibrar as classes de ativo dentro de um portfólio, deixa eu dar uma última dica pro pessoal, até pode ser o que o americano chama de rule of thumb, que eu nem sei qual é que é a tradução literal, né, a regra do dedão, não sei como é que a gente traduz isso, mas uma forma de você mensurar, ou assim, avaliar se você está exposto demais ou aumentou demais a sua mão num ativo, num papel, numa classe, é se aquilo tá começando a te tirar o sono, se você está olhando o telefone o tempo inteiro pra ver a cotação, se você dorme preocupado porque o papel caiu, se você fica eufórico porque o papel subiu muito, talvez é porque você está com uma mão além do que seria recomendável, então essa pode ser uma dica pra rever o seu portfólio, rever as suas posições, e talvez diminuir alguma exposição. Esse rule of thumb seria aí a regra do joinha, traduzindo aí Tupiniquim, né Murilo? Vamos lá então para o nosso bloco mata-mata, Murilo? É isso aí, depois de uma dessa vou direto já chamar o bloco mata-mata, eu quero botar o Fernando Urrich na fogueira, eu tenho aqui alguns mata-matas na manga aqui, vai ser bem interessante, eu quero saber como que ele vai se posicionar no meio desses embates, esse é o bloco mata-mata. Fernando Urrich, direto ao assunto, vamos lá, ações brasileiras versus ações americanas, lembrando que isso aqui tem que sair de cima do muro, ações americanas talvez as mais resilientes, mas as brasileiras talvez o que tem mais potencial de retorno, se você fosse investir, você ia investir aonde, hein cara? Americanas. É papo reto assim, é um ou outro, né? Não pode ficar em cima do muro. Então, ações americanas, porque lá a gente tem ações globais, com exposição global também, negócios globais, no ambiente de negócios e de uma economia muito mais dinâmica do que a nossa, e o potencial de upside lá é maior, o mercado mais profundo, com mais liquidez, então, se é para escolher um ou outro, ações americanas. Só um parêntese aqui, enquanto a gente grava aqui numa quinta-feira à tarde, Apple e Amazon divulgam resultados muito acima do esperado, as ações subindo no aftermarket, Amazon e Apple, né? Fang, então, essas grandes aí, cada uma vale quase um trilhão de dólares, continuam bombando. É a Bolsa Brasileira. É, bombando, né? É, vale o que vale a Bolsa Brasileira, né? Uma dessa vale mais do que todas as empresas na B3, realmente, borraram aí o resultado, estão subindo forte aí no after, provavelmente, teremos aí uma sexta-feira positiva aí nos mercados, pós esses resultados aí da Apple e da Amazon. É isso aí, vamos tocar aqui direto o mata-mata de novo. Ouro versus prata, a gente não falou de prata aqui ainda, mas tem gente que gosta, né, de vir falar aqui, prata é um ouro com esteroides, né? Você acha que vale a pena ir para os esteroides ou vão ficar aqui de boa mesmo? O ouro tem que ser um negócio mais para preservar o caixa aqui. Qual desses dois você acha que faz mais sentido hoje? Ah, eu vou no ouro, eu vou no ouro. Eu vou no ouro porque aí eu prefiro mais tranquilidade, não quero a nitroglicerina da prata, aí eu prefiro um pouco de ouro e um pouco de Bitcoin também. Deixa a emoção com o Bitcoin. Boa, e um ouro versus dólar, hein? Eu estou subindo o nível, hein, cara? Eu vou propositadamente subindo o nível, aumentando a complexidade no mata-mata aqui. Pois é, aí depende, né? Mas já que não pode ficar no muro, se tem que escolher um dos dois, é ouro. Boa. E o ouro versus, para matar aqui o mata-mata, o ouro versus Bitcoin, então, já que é a área que você conhece profundamente, eu pessoalmente, enfim, reconheço que a ideia do Bitcoin é sensacional, você tinha comentado ali sobre que essa foi uma das suas pílulas vermelhas ali da Matrix, que você descobriu o Bitcoin. Eu estou curioso, inclusive, para você falar das outras duas pílulas vermelhas, mas como é que fica aí um ouro versus o Bitcoin, cara? Enfim, se você escolher o ouro, você tem toda a fama que você reconheceu pelo Bitcoin, mas ninguém aqui vai te julgar se você fizer uma boa justificativa por que o ouro não, tá? Não, aí eu vou de Bitcoin, eu vou de Bitcoin, mas imaginando o seguinte cenário, tá? É preciso qualificar para as pessoas também, porque é importante, eu sei que é bacana o mata-mata, mas é importante qualificar. Imaginando assim, cara, olho fechado, investimento para os próximos 10 anos, você não pode tirar o dinheiro de lá. Ouro ou Bitcoin, vou de Bitcoin, sem dúvida nenhuma. É, então, porque quem conhece a história do Bitcoin, dá para entender que tem um valor ali, foi aquilo que você tinha comentado antes, porque teve uma bolha que significa ausência de valor, já o ouro, ele é muito mais uma proteção e toda essa história que a gente comentou no episódio, tudo isso dito ainda continua sendo uma commodity, então é difícil você, enfim, entende seu ponto de vista. Beleza. Olha, eu quero saber agora a vida fora do condado aqui do Fernando Urich, ele está literalmente fora do condado, vocês já perceberam, ele é do Rio Grande do Sul, está lá no sul do país, eu quero saber um pouco mais sobre a vida pessoal dele, sobre o livro, sobre o filme, enfim, esse é o bloco Vida Fora do Condado. Vida Fora do Condado Só para contextualizar, né Murilo, acho que é o que, seria o que lá, o equivalente, Moinhos de Vento? Qual seria a Faria Lima aí de Porto Alegre? A Faria Lima seria a Avenida Carlos Gomes, mas o bairro mais bacana é o Moinhos de Vento. É, grande Porto Alegre, fiz um roadshow aí, mês passado, ano passado, né, visitando as empresas aí do sul, excelente aí, Porto Alegre, muitos amigos aí, muito bom. Vamos lá, deixar o Murilo perguntar. Não, pois é assim, primeira curiosidade pessoal, as outras duas pílulas da Matrix, antes de falar de livro, de falar de Netflix, de falar de série, recomendação, que pílulas que são essas aí que você comentou, além do potencial do Bitcoin que você descobriu? A primeira delas, para mim, foi um livro que eu li em 2000 e, acho que foi 2007 ou 2008, chamado O Que o Governo Fez Com o Nosso Dinheiro, de um economista americano e libertário, Murray Rothbard. E essa foi a primeira vez que eu finalmente entendi que deu o clique no cérebro o que era o dinheiro, o que era a inflação, que na verdade quem gera inflação é o governo, ele que imprime moeda, e aí comecei a entender de fato como a economia funcionava, começar pelo nosso dinheiro. Essa foi a primeira pílula vermelha. A segunda foi o Bitcoin, realmente, como ele, assim, é fantástico. Quando você entende como a tecnologia funciona, é uma das maiores invenções da humanidade. É realmente genial. Não estou falando de preço, não estou falando de investimento, estou falando como tecnologia, puramente, da forma como ele opera. É realmente genial. E a terceira, que ainda está, estou nesse momento, eu vou deixar para a última parte porque tem a ver com o último bloco. Ah, legal. Ele já está briefado aqui, ele sabe que o último bloco é o call fora da caixa agora para criar um certo suspense. Mas, enfim, o que você recomenda aqui para a galera que vai passar o final de semana, que quer ver um filme ali no Netflix, algo a ver ali, talvez com... Enfim, eu vou deixar até aberto para... Não vou michar só no mercado financeiro, só de Bitcoin. Às vezes você quer falar ali de uma guerra fria, quer falar, talvez, enfim, alguma coisa a ver com o Misses Brasil, com a escola austríaca, enfim, você tem alguma recomendação de série, de filme ali para os nossos ouvintes? Porque é legal isso também, não é só macetar aqui e falar de ação de mercado financeiro o tempo inteiro, tem esse momento de descontração aqui, de recomendação de livro. Você já deixou um aqui, a gente já deixou anotado. e qual filme é esse que você gostaria de recomendar para a galera? Cara, eu sou um cara muito eclético, eu gosto de muita coisa, eu digo que eu, algumas paixões que eu tenho, viagem, eu adoro viajar, adoro conhecer outras culturas, adoro novas línguas, mercado financeiro, economia também, sou um apaixonado. Se eu puder recomendar em termos de livro, começar por livro então, depois eu posso falar de filme, mas em termos de livro, um que eu adoro, que reúne essas três questões, que é viagem, história também, outras culturas, e investimento e economia, é um livro do investidor americano Jim Rogers, que ele foi sócio do George Soros no Quantum Fund, se aposentou com 30 e poucos anos, isso década de 80 ainda, e aí resolveu fazer duas voltas ao mundo, a primeira ele fez 1989 e 90, queda da União Soviética, de motocicleta, ele e a namorada da época, e esse é o livro chamado Investment Biker, infelizmente só tem em inglês. E a segunda volta ao mundo, foram três anos, de 99 até 2001, virada do milênio, e aí ele fez uma Mercedes SLK, toda modificada, muito bacana, e o nome desse livro foi com a mulher atual dele, chamado Adventure Capitalist, que é fantástico, fantástico mesmo, uma lição de história, de vida, de investimento, de economia, muito, muito bacana, esses são dois livros que eu super recomendo. Em termos de filme, pô, tem tanta coisa, né, cara? Eu adoro os filmes de mercado financeiro também, assim, de mercado financeiro, vamos falar alguns de filmes de mercado que eu adoro, Wall Street, 1 e 2, 87, 1987, Michael Douglas, e Charlie Sheen, começo da vida, Charlie Sheen, clássico, que por sinal, muita gente não sabe, eu sempre tenho que dizer, a música que aparece nos meus vídeos, é a trilha sonora do Wall Street, que é aquela música do Talking Heads, This Must Be The Place, e a versão que foi feita depois, em 2014, eu acho, 2013, muito bacana também, Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme. Outro filme de mercado financeiro, que pra mim, esse é o melhor de todos, é A Grande Aposta, The Big Short, que eu já vi, acho que umas seis vezes, pra mim, é sensacional, e conta a história da crise financeira de 2008, e três caras conseguiram se proteger e lucrar muito com o crash de 2008, é fantástico o filme. De mercado financeiro, podemos ficar aí. Depois de série, eu vi recentemente, qual foi a série que eu vi recentemente? Deixa eu até ver aqui, agora qual foi a série, pô, eu me esqueço rápido das coisas, vou me esquecer agora da série que eu vi, vou ter que mandar depois as séries pro pessoal aí, mas... Depois a gente coloca no Twitter, então agora o nosso podcast fora da caixa, já temos o Instagram, já temos o Twitter, depois a gente vai colocar esses artigos aqui que o Fernando mencionou, na entrevista lá sobre a Guerra Fria, até fazer uma correção, o Luiz Paulo Aranha da Moti, ele participou do nosso sétimo episódio, ele falou do livro... Eu falei Luiz Felipe, é Luiz Paulo. Grande aranha aí, grande parceiro, grande brother, era cliente meu, enfim, mandar um abraço pra ele se estiver ouvindo, mas aí depois a gente põe a série, realmente Wall Street 87 pra mim é um dos clássicos aí, se não for o mais clássico, Blue Horse Loves and I caught still, é a cena fantástica aí do filme, para que o cara passe o insider information. O Lobo de Wall Street, obviamente, porque é engraçado, é bizarro, mas eu estava vendo aqui, o China Hustle, que é um documentário do Netflix, que conta um pouco da fraude de empresas chinesas no mercado de capitais americano, muito bacana, é um documentário do Netflix, China Hustle, o que mais que a gente tem aqui? Eu queria ver se eu continue assistindo. Ah, um que eu achei bacana agora que eu vi, o Ascensão do Império Otomano, cara, eu adoro a história, eu conheci Istambul, antiga Constantinopla, que foi tomada pelos otomanos, Istambul é uma cidade fantástica, espetacular, vale muito a pena conhecer Istambul, e esse documentário, é documentário barra série, aquele que a Netflix faz, que é bem bacana, e conta a tomada de Constantinopla no ano de 1453, quando foi a ascensão do Império Otomano, pelo Mehmet II, Imperador Otomano, é muito bacana esse aí. Cara, eu posso ficar, eu adoro séries britânicas, o humor britânico, eu sou apaixonado, o The Office britânico, pra mim é fantástico, agora acabei de ver de novo, pela terceira vez, a série The Inbetweeners, que é uma série de humor também britânico, e pra mim é uma série que quase ninguém vai saber, e sei que vocês também talvez não vão saber, não tem Netflix, isso eu deixo pro pessoal mais raiz, que vai lá pro BitTorrent tentar baixar, é uma série chamada Yes Minister, uma série britânica dos anos 80, foram três séries, três temporadas, e depois teve o Yes Prime Minister, e pra mim é a melhor série em termos de comédia e a realidade da política. Vocês querem aprender sobre política, não a política romantizada das faculdades, a política da vida real, que todos os políticos são vaidosos, tem seus interesses próprios, que vem antes do interesse comum, assistam essa série Yes Minister, é sensacional. Depois de uma dessa aí, eu sou obrigado a encerrar aqui o bloco, porque essa foi uma recomendação fora da caixa mesmo, tem que baixar na internet ao modo antigo, não tem Netflix, bem bacana, você começou ali com os clássicos e terminou de uma forma inesperada ali. Eu gosto de olhar sempre ratings, no IMDB, 8.6 aí o Yes Minister, de 1980 a 84. Cara, é fantástico, fantástico. Eu conheço o Monty Python, obviamente, Claro, excelente, é Monty Python. O humor inglês, que é genial, agora essa realmente confesso que eu não conheço, então já agradeço o Fernando aqui, já coloquei os dois livros do Jim Rogers aqui já no carrinho da Amazon, na minha fila infinita de livros para ler e essa série com certeza eu vou tentar achar aqui. Boa, legal demais. Agora vamos para o final desse episódio porque agora eu estou curioso para saber qual foi a terceira pílula vermelha da Matrix do Fernando Ulrich. Esse é o bloco Call Fora da Caixa. Call Fora da Caixa. Então vamos lá, esse Call Fora da Caixa e essa terceira pílula vermelha eu devo alguém que eu já considero um amigo e não conheço pessoalmente que é o Marcelo Lopes da L2 Capital um brasileiro que mora na Austrália hoje e ele que me apresentou a tese do urânio energia nuclear e essa para mim está sendo a terceira pílula vermelha porque era algo que eu conhecia muito pouco e eu estou me dando conta lendo agora um livro até mais uma dica de livro chamado Apocalipse Never Apocalipse Nunca de um ativista ambiental americano chamado Michael Schellenberger e ele é um grande ativista ambiental e defensor de energia nuclear porque a energia é mais barata mais segura mais confiável mais limpa e que é a única que realmente tem o poder de combater a mudança climática e trazer prosperidade para todo mundo com energia barata e assim energia nuclear eu não sou físico eu sou administrador economista e é uma das descobertas mais fantásticas da humanidade a capacidade de dividir o núcleo em dois isso é realmente uma das grandes descobertas científicas da humanidade e com isso veio a bomba atômica que é terrível é um desastre obviamente mas também veio a energia nuclear e a energia nuclear o reator nuclear para ele funcionar ele depende de um combustível e esse combustível é o urânio e hoje a gente tem algumas reservas de urânio no mundo e o preço do urânio hoje está bem está bem como é que se diz deprimido caiu bastante e o preço das mineradoras de urânio também caiu bastante e falando com o Marcelo Lopes entendendo bem a tese ele é um grande defensor da tese de urânio hoje tem uma situação do mercado em que há uma queda na oferta na produção de urânio e uma potencial um potencial aumento muito forte na demanda daqui a alguns poucos anos então se a gente juntar essa confluência de em poucos anos aumento brutal da demanda com oferta muito pequena o que vai acontecer é que o preço do urânio vai disparar e se o preço do urânio disparar isso vai fortalecer muito as mineradoras de urânio então dentro dessa dica de fora da caixa está aí mineradoras de urânio não me responsabilizem por essa dica façam seu dever de casa é volátil tem muito risco mas tem como investir como que faz para investir em urânio pois então tem o Marcelo o fundo dele lá fora tem um ticket muito alto só para investidor qualificado ele também acho que está disponível em alguma outra corretora no Brasil mas uma parte pequena e você pode investir diretamente nessas mineradoras que estão listadas na bolsa americana tem uma que se chama a Cameco que é o ticker CCJ essa é uma das maiores de mineração de urânio então é uma possibilidade comprar urânio é praticamente impossível não tem como você não consegue estocar urânio não existe mas essa é a dica fora da caixa altamente arriscada explosiva então com cuidado estou olhando aqui enquanto a gente fala na internet aqui o fundo L2 Alfa Global que é um multimercado 25 mil reais é o mínimo de 90 tem 3 meses aí se for sacar enfim não sei quais são as plataformas aqui imagino que talvez seja qualificado como BTG custodiante imagino que no BTG deve ter disponível esse fundo o BTG Digital depois a gente vai fazer o nosso research não é recomendação pessoal a gente está só pesquisando o que o Fernando está trazendo você quer comprar um fundo que investe em urânio então realmente é bem diferente esse aí é a terceira derivada do fora da caixa mesmo pois é várias dicas completamente fora da caixa que o Murilo não esperava tanta dica fora da caixa eu faço um relatório fora da caixa você deu munição para a gente fazer uns 10 dias de twitter obrigado eu estou surpreso que realmente urânio era algo que não estava no meu radar não estava esperando por isso vou dar uma olhada aqui como é que faz para investir por curiosidade só porque você falou não é por causa da caixa que eu vou investir eu tenho que analisar ver se faz sentido mesmo confirmar eu mesmo ainda não investi até um disclaimer quero investir logo mas ainda não investi em nada de urânio é outro disclaimer interessante a Levante tem um produto de carteira recomendada de fundos então com certeza vamos passar para os nossos analistas que olham fundos de repente falar com a L2 Capital e ver do que se trata o fundo e eventualmente recomendar nossa especialidade aqui como o Murilo falou bem lá no início especialista de ações eu sou o sócio responsável pela área de análise de ações mas lá na Levante a gente também olha a fundos uma ideia bem diferente mesmo bem interessante é mas é isso acho que eles são compridíssimas fechando aqui com chave de ouro com a terceira derivada aqui do call fora da caixa a gente falou de dólar falou de ouro falou de bitcoin guerra fria encerrando com investimento em urânio fica a dica para quem gosta de investimentos alternativos mas já vou encerrar por aqui por hoje é só muito obrigado aqui Fernando urris por ter topado por ter aparecido aqui no fora da caixa cumpriu sua missão deixou muita sugestão ali na mente dos nossos ouvintes muito obrigado também Eduardo Guimarães por ter topado também sair da nossa própria caixa né a gente está acostumado a falar de ação tenta falar de ações fora da caixa mas investimentos fora da caixa fora da nossa caixa também né então a gente veio aqui topou falar desse um tópico um pouco mais diferente muito obrigado Fernando muito obrigado Eduardo Guimarães um forte abraço para os nossos ouvintes lembrem sempre de compartilhar esse episódio com seus amigos ainda mais seus amigos que investem em ouro gostam de dólar gostam de bitcoin deixem essa mensagem chegar para eles também porque chegou de graça para vocês façam a sua parte para melhorar a educação financeira de todo o brasileiro beleza? muito obrigado valeu abraço até mais obrigado um grande abraço até a próxima tchau